Olá meu povo, essa é uma prévia da exposição de carros antigos aqui em São José da Coroa Grande Então vamos fazer uma prévia para você, logo mais a noite nós vamos fazer um vídeo completo Complementar o vídeo amanhã e vamos levar esse conteúdo para vocês, espero que vocês gostem E aí E olha aí pessoal, nós estamos com o Jair, e o seu meu queridinho? O seu nome é Jadilson Jadilson Olha pessoal, esses pessoal aqui são nossos seguidores, agradecendo E aí, tudo bem com você? Tudo bom! Faz muito tempo que você acompanha o nosso canal? Isso, faz dois anos Dois anos, que maravilha Muito legal o conteúdo Obrigado Obrigado pela força Vai divulgando o nosso canal para os amigos E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então é isso, meu povo. É com essas imagens aqui, com essa prévia aqui dessa exposição de carros antigos que nós vamos encerrando esse conteúdo para vocês. Fiquem ligadinhos, pessoal. Amanhã vai ter o conteúdo completo aqui da exposição de carros, ok? Então um abraço a todos, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Valeu, meu povo!